Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para vocês vídeos sobre transporte todo dia útil. Seguimos na AgriShow direto de Ribeirão Preto e agora nós estamos no stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus para mostrar esse caminhão que é muito especial no mercado, o único no mercado, caminhão 4x4 utilizado para o agro. E a gente está aqui com o Paulo Razori, que é o cara que vai explicar para a gente um pouco sobre a aplicação desse veículo e vamos dar um rolê aqui na pista para que a gente mostre para vocês. Delivery 11, 180, 4x4. Vamos lá, vamos tirar aqui o freio estacionário. Mas olha, vamos falando aí, primeiro que assim, é o único do mercado a trazer essa tração 4x4, um grande diferencial, o que ele propicia para o agricultor que vai comprar esse veículo? Aqui a gente já vai fazer um misto, né? Já estamos dirigindo o veículo, você ainda está conhecendo o veículo, vamos falar um pouquinho sobre a aplicação dele. Esse é um veículo, ele é o único no mercado, esse é um bom, esse é um bom, esse é um bom, esse é um bom, esse é 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 bom, o diferencial dele, e o diferencial dele é que ele está aqui no mercado de qualquer perigo. Então, eu acho que o negócio que a gente está fazendo o fórum, o lugar que eu sou de um tiro para fazer a coleta, o ensino de levar na cidade, tem dispersa também, esse é carro, ele também é próprio para toda a cidade, então ele vai ajudar a cidade, comprar o que ele precisa comprar de insumos e levar para a fazenda ou para o agronegócio para a aplicação dele. Então, o que se destaca nesse carro é a versatilidade, Léo. E além da tração integral, ele tem também todo o sistema de bloqueio de diferencial, tudo que você vai precisar para vencer os termos mais difíceis, né? Tem, Léo, e você vai comprovar agora, onde a gente vai passar aqui nessa parte da pista, né, que você está testando o nosso veículo, você vai ver bloqueio de diferencial, você vai ver o veículo, como ele se comporta, freio motor, toda essa parte técnica, você consegue conhecer o veículo aqui. Vamos lá, a gente está fazendo uma subida aqui bastante íngreme, para demonstrar o ângulo de entrada, que é bastante grande, né, e o ângulo de saída também, para facilitar, e tem várias pirambeiras aí no dia a dia do transportador. A gente vai fazer aqui agora uma torção de chassi muito interessante, vai passar? Vai passar, vamos lá. Vamos lá, agora a gente só deixa ele trabalhar sozinho. Solta o volante e vamos embora. Olha só, pessoal. Só acertei aqui. Vamos lá, aí. Sensacional. Está aí, delivery 1180 4x4, já é mais um veículo da geração Euro 6, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, demonstrado aqui para vocês na vida real, na TV Transporta Brasil. E você que transporta o Brasil de verdade, não se esquece de deixar aquele joinha, de seguir a gente aqui nas redes sociais e de ler a gente no nosso portal aqui no transportabrasil.com.br, com vídeos e notícias todo dia útil. Valeu demais, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho